Uma embalagem reciclável de marmita, um pedaço de fita, tecido colorido, cola e tesoura. São esses materiais que você vai usar para fazer uma embalagem diferente e presentear amigos e familiares na Páscoa. O passo a passo é bem simples. Primeiro é preciso passar cola na tampa da marmita. Atenção para o lado, a parte laminada precisa ficar em contato com o alimento. Então a cola vai do outro lado e tem que passar em todos os cantinhos. Depois é hora de colar o tecido. Com as mãos, alise bem para fixar. E com a tesoura, corte o que sobra do pano. Enquanto a tampa seca, é hora de preparar o laço. Você pode escolher qualquer tipo. Nesta aula, as alunas aprendem a fazer o lacinho chanel. Corte a fita em três pedaços. Faça arcos de tamanhos diferentes. Juntos, eles são selados com um pedaço pequeno da mesma fita. Está pronto. É só passar cola quente para fixar bem. Nós realizamos as oficinas de artesanato manual, de trabalhos manuais, porque a gente acredita que através da valorização social, as pessoas podem também ter uma fonte de renda. Então elas aprendem novas técnicas e com isso elas podem aproveitar para de repente gerar renda para a família. Foi por esse motivo que Carla decidiu participar da oficina. Para mim é muito interessante porque eu já trabalho com chocolate, com bolo, docinhos para festas. Então eu sabendo fazer, para mim isso é até mais econômico, né? Júlia também já faz planos para aumentar os ganhos da família. Minha filha gosta das coisas, assim, doces, as coisas. Para mim já eu ajudo ela. Faço a embalagem, ela faz os doces, não é uma boa. Fazer as embalagens também pode trazer outros benefícios. Eu estou aqui no Sesc por indicação da médica e eu preciso ter contato com outras pessoas da minha idade, com os mesmos problemas que eu tenho. E para mim, para sarar, eu preciso disso, além dos remédios. Ai, conta essa amizade, essa união aí, minhas amigas, adoro todo mundo. A gente esquece os problemas lá fora e fica participando aqui. É muito bom. Obrigada. Obrigado.